Ah, achou que não ia achar que eu ia achar um café, né? É, rapaziada, quem toma café de balde está aqui. Andamos aproximadamente uns 15 quilômetros, passamos a ponte de Estreito, estamos em Estreito, aqui no Maranhão. A rodovia aqui é boa, BR-230, rapaziada. Assim que a gente sai de Carolina, a BR-230 não é legal. Na verdade, ela é a 010 com a 230. Aí eu passei a lima do José Luiz e vi esse carro parado aqui, adivinha só. Eu falei, pode crer que tem um cafezinho divino aí. Aí já dei certo, né, já virei para o José Luiz. Aí parei aí, já tomei um cafezão, já comi um salgado e peguei mais um balde de café. E o José Luiz, como sempre, falou, irmão, boa viagem, Deus abençoe. E o José Luiz, como sempre, está garelando aí. Aí pega informações, hein, rapaziada. Aí se pergunta para ele, ele sabe tudo. Eu queria ser assim, nem quem sabe um dia eu não consigo conversar com as pessoas assim que nem o José Luiz, hein. Falou, boa viagem para vocês, hein. Falou, valeu. Falou, rapaziada do YouTube, José. Aparece aí. O José que está com 14 anos, né, José? Falou, rapaziada. Falou. 14 anos do lado. Não é 14 anos não, tu falou aqui. Mas, rapaz. Você acredita que esse José filho, José filho, ó. José filho está com 30 anos. Mas, rapaz, 30 anos, José? Mas, rapaz, que coisa. Tá tirando 3. 27. 27, José. Então foi 14 que você está aqui. Estou com a casa de 30. Aí tomamos um cafezão aqui. E aí, Zé, como é que está o café? Dos deuses. Café divino, rapaziada. Café divino, hein. Acabei de elogiar o José. José, fala para a rapaziada do YouTube, tu mora aqui do lado ou não? Ora, se eu morar aqui pertinho. É ali naquela fazenda sertaneja? Deixamos um pouco. É antes ou depois? É antes. Antes. Então é pertinho, pô. É, está aqui ali a 2 km. Chegou mais um motociclista aí ou motoqueiro? Hã? Você não fala, não? Hã? James Bond? Rapaziada. Está ali ele, ó. Bom, é isso aí, galera. Vou gravar mais um vídeo aqui para a galera do grupo. Grupos e apoiadores. A galera aí do grupo do WhatsApp. A galera aí que está fazendo um fixo para estar ajudando nessa viagem. E a galera que é membro do canal. Que está aí acompanhando a nossa viagem em tempo real. Quer acompanhar a nossa próxima viagem em tempo real? É, rapaziada. Só se você tornasse membro. Ajudar a nossa próxima viagem que será ao Atacama. Que irei fazer com a dona Marcita. A minha esposa. E daí você vai ficar por dentro de tudo. Certo? Então vou gravar um outro vídeo aqui para a galera do grupo. E mandar a minha localização. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? E aí, esse carro com a placa de estreito. É estreito mesmo? Você mora? Estreito. Deixou o Guimbal em casa, rapaziada. Não trouxe para não trazer tanto peso na viagem. Agora deu quatro minutos. Está bom para você? Vamos lá, Banco Duro. Vamos lá, uma fininha. Funciona. O nome dessa moto aqui é Banco Duro. Elas têm um Banco Duro? Bom, e é isso aí, rapaziada. Vamos deixar aqui o José Filho. O José Filho aqui em estreito. Maranhão. Rapaz simpático demais. Fica com Deus. Vamos lá, José Luiz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, e é isso aí, galera. Chegamos aqui em? Estreito do Maranhão. Estreito do Maranhão, rapaziada. Eu estou aqui com o Zorro. Oh, o Zorro não. É o Rafael. O Rafael já vendeu esse cafezão divino aqui para mim, que eu já devorei um pouquinho. O café está gostoso, hein, rapaziada. E ele está enrolando ali para encerrar o santo da minha moto. E ele falou que nunca acompanhou o Vitor. É o vídeo de ninguém no YouTube. É verdade, rapaz? Sim. Nunca acompanhou. E que o canal Matilde vai ser o primeiro vídeo que ele vai estar acompanhando. É o R$109. É o R$109. Bom, é isso aí. Compreta aí. Você não vai passar da vaga não, né? Não, eu vou passar no débito mesmo. Isso aí é um oferecimento de outro Rafael. Rafael Carvalho. Ele que está patrocinando aí o tanque dessa banco duro. Mas não acaba mais isso aí, meu? Rapaz, o Rafael está difícil. Viu o R$109. Quanto deu? R$109. 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 A banco duro é mais econômica mesmo. Quantos litros pegou assim aí? R$9,5. R$9,5? É a banco duro. Pôs até no gargalho. Ali, ó. É. Estou andando ali o beré que pega. É, o menino também. Agora é pagar, né, rapaz? Mais econômica isso aí. Porque senão você não deixa eu sair, né? Conhece essa moto? Cadê a tirachada? R$109, amigo. É, rapaziada. Aí está o senhor Rafael aqui em Estreito. Rafael, essa aí é a BR-010 ou a sua moto? BR-010. A Transamazônica. Essa aqui? É. Esse aqui é o melhorzinho que está tendo. Bom dia, Adriano. Não, eu fiz a pergunta para você. Parece que eu já gostei do Adriano. Responda para mim qual que é essa BR aí. Ah, vai, amigo. Você é bem informado. E você fugiu da frente da câmera. Opa. Agora você apareceu. Não vai lá. Rafael, fala para a rapaziada do YouTube como é que faz para manter um bigodinho assim que nem os outros homens. É, qualidade ao extremo. Qualidade ao extremo. Não sei, rapaz. Qualidade ao estreito. Qualidade ao estreito, rapaz. O charme das meninas. É, o charme das meninas, mas é as meninas de trinta, assim, né? Bastante de meninas, né? Rapaz, eu deixei meu copo ali que eu vou tomar mais um cafezão, hein? Dá sem sinal aí, rapaz? Dá sem sinal. Ah, rapaz. Vou ter que ser. É, dessa. Pegar a birquinha, outra birquinha. Pegar lá, ó. Aproveitar e sualizar a cabeça, grupo. Agora deu certo, Rafael? Oi. Eu perdi na garrafinha de água. Não, o José perdeu o assento. Eu perdi na garrafinha de água. 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 Estreito é Maranhão ou é Tocantins? Ah, é não. De vez em aqui, Tocantins. Ah, rapaz. Tu tá com o bigodão, chega até uns fiozão pra fora, rapaz. Dá pra enrolar um palito aí nesse fiozão ainda, não? Bom, é isso aí, rapaziada. Eu vou ocupar o espaço aqui, pegar mais um cafezão ali. Olha lá, rapaz, fica à vontade. E eu vou pro motocercar ali e depois eu volto pra pegar um cafezinho. Deixar meu copo aqui. Dois, dois, dois. Ah, dois, dois. Ah, dois, dois. Final de mensagem e pegamos mais um cafezinho. Tá, 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 tá. Tá. Beleza, meu amor. Bom, e é isso aí galera Ó Esse café é delicioso, hein? Muito bom, fresquinho Aproveitar e falar com a galera aqui do grupo A gasolina aqui tá R$7,47 Pra Marteana que é gasolina aditivada Comum tá R$0,0,0 Com certeza é gasolina comum, né? Desativar o botulho aqui do meu celular Vamos ver aqui E aproveitar e vou mandar um salve pra três pessoas Que fez um comentário no último vídeo Marcos, qual que foi o último vídeo? Vamos descobrir agora Eu falo pra vocês fazer comentários sempre E essa é a vantagem, rapaziada Ó, um salve especial ao Cabo Cordeiro Cabo Cordeiro que sempre tá aí nos comentários Acompanhando os nossos vídeos, hein, rapaziada? E um salve especial também ao Odair Soares O Odair Soares que, ó Levantou a moral aqui, hein, Odair Cara, esse vídeo merece mil likes infinitos Ó, aí sim, hein? Ah, que café são delicioso Muito obrigado, hein? Cabo Cordeiro, muito interessante Parabéns pra sua família, Marcos Valeu, Cabo Cordeiro Lucas, qual o nome dessa bolha que está Qual o nome dessa bolha? Ela serve pra Freezer É, 2020 Ele tá falando dessa bolha aqui Ele viu um vídeo Que é apresentando a motoca Lucas, é o seguinte Essa bolha É a bolha da NC Ela só dá perfeitamente na NC Mas, como eu mostrei nos vídeos anterior Que eu acho que eu parei lá e falei da bolha Eu fiz uma adaptação Não sei se tá no mesmo vídeo Mas, se não tiver É o vídeo anterior Que eu mostro ali A adaptação que eu fiz E o celular me ligou a tela Bom Certo, rapaziada? Eu vou só falar no grupo aqui Aproveita que eu tenho internet Ah, já ia mandar pro outro grupo Bom, é isso Pra não ficar um vídeo longo Seis minutos já E depois eu volto Agora eu entendi Por que a minha câmera Não tava gravando Quando eu dou o comando Ela não tava me obedecendo E eu percebi Que o microfone Não tava plugado E eu fiquei Tagarelando aí O caminho inteiro Sem ninguém me ouvir Pelo menos Registrou as paisagens Bom E é isso aí, galera Como eu falei aí Pra o José Luiz Eu percebi agora Que eu fui olhar Como é que tá o ângulo Da câmera E eu percebi que O microfone da câmera Não está plugado Teve um Um irmão que Perguntou Se Eu Uso o microfone Na câmera Mas isso foi Na viagem que Eu fiz com A dona Marcita Então Só respondendo O irmão Sim Eu uso o microfone É que eu uso Uma Media Mode Aqui nessa câmera O microfone Ele fica bem Embutido Se não se atentar Bem Não vê o microfone Na filmagem Ele não vai aparecer Certo Então Você já deve ter visto O vídeo Que deve ter música aí E não tem Áudio Eu tá garelando Mas não se preocupe Porque agora Você vai ouvir Eu tá garelar Vá na frente Não Vá na frente Porque eu vou ficar Tagarelando E ele vai ver a casa Eu já sei como que eu sou E eu não encontro Bom Então eu vou explicar Pra vocês O que eu tagarelei E vocês não ouviram É São 7 horas 47 minutos Percorremos No total 3.235 km Esta é uma viagem Que eu saí de São Paulo Percorri solo Até A casa da minha mãe Que fica na Bahia Aí a frente Está o senhor José Luiz Ele que é de Jaú São Paulo E juntos Nós iremos Percorrer A BR-230 A Transamazônica Hoje pela manhã Nós saímos De Carolina É O hotel lá Que eu apresentei Pra vocês Ontem à noite Já tava escuro Eu não gravei Nada por lá É O dia já estava Amanhecendo Daí eu parei Lá no complexo De Valeu Eu parei no complexo De pedra caída E Ainda bem que o GPS Tá sem o bluetooth Que a mulher Tá tagarelando Aqui E aí nós Metemos marcha Amanheceu Paramos lá Onde eu apresentei A moto Pra vocês Depois continuamos Na BR-230 A Transamazônica Paramos mais na frente Tomamos um cafezão Eu continuei tagarelando Nessa minha tagarelação Eu falei que O Souza não está mais conosco É A moto dele Começou a falhar E ele optou Por não estar É Prosseguindo na viagem Então Nós passamos A noite Em Carolina E ele passou A noite Em Balsas Porque ele acabou Se perdendo De nós E acabou Retornando Como eu expliquei Pra vocês Ontem à noite No vídeo Se você não Ficou por dentro É só voltar Um vídeo anterior Ou dois vídeos Ou três vídeos Eu não sei Quanto tempo Eu fiquei tagarelando Que você vai entender Que lá eu explico Direitinho Certo rapaziada Foi mais ou menos Isso que eu tinha Tagarelado Só pra vocês Entender Bom Ainda bem Que eu apresentei A moto E vocês entenderam Porque eu gravei Com o celular E creio eu Que saiu Áudio Bom Mas enfim O José Luiz Se você não Entendeu O que nós Estamos procurando Ele está procurando Uma câmera de ar Aquela que vai Em carrinho Ou carriola Que nem o irmão Falou ali Pra colocar No assento Da XRE Marcos Mas ele não Já tem uma Não Ele perdeu Ele perdeu A dele Chegando lá Onde nós Fomos almoçar Ontem Que eu não lembro O nome do restaurante Então ele está Atrás dessa Câmera de ar Pra colocar Aí na motoca E aí na frente Está a BR-230 A Transamazônica Como também A Divisa Estamos bem próximos Da Divisa Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Estamos aproximadamente A uns 3 quilômetros Da Divisa Do Maranhão Com O Tocantins Ou seja De ligar Banco Duro Economizar combustível Aqui não tem Olha lá Carolina Balsa Divisa M-A-T-O Que é Maranhão E Tocantins Que é nesse sentido Que iremos Estar prosseguindo Certo Rapaziada É uma pena Que não deve ter Saído o áudio Não tem problema Não Eu vou estar Garelando Mais pra frente Hehehe Hehehe Casa da Lomarca Casa da Lomarca Casa da Lomarca São Paulo São Paulo São Paulo Ainda Até lá O meu amigo Max Vocês estão no YouTube Nesse momento Exatamente Opa E eu nem uso Boné Nem preciso De boneca Sacareca Exposta no sol Vamos ver O José Luiz Está garelando Ali Ele está aqui Ele está aqui A gente está vindo Nós subimos Bahia Pernambuco Piauí Maranhão E depois Pará E aí Amazonas Aí Minha careca Já não vai queimar mais Olha que legal Obrigado Valeu irmão O seu nome é Esse é Quase meu nome Meu nome é Maxuel Rapaz E eu o chaveirão aqui Já vou colocar na minha chave Está falando aqui O bicho é frio Vou colocar o chaveirão Aqui na minha chave Aí Mandar um salve Para a rapaziada Lá de Lá da Bahia Eu já tentei de tudo Que me arrumou um chaveiro Aquele de Eu tenho uma BMW Aquele Que vai aqui do lado Mas eu não gosto daquele Porque faz Muito volume Aí comprei a XRE Vou fazer Mas aí Qual que é a cidade Não acostuma né cara Agora lá Está bem meu Copá né É Não entendi É que o Zé está falando ali Eu não ouvi Deixa eu desligar um pouco aqui José Desliga aí Não entendi Fala de novo Que ele estava falando com o Zé Eu não tinha ouvido Uma hidrelétrica Teve uma hidrelétrica aqui Ah Pela Da De Gutierre Aí Tinha vários baianos aqui Ah Entendi Eu achei que você tinha ido para a Bahia Pô Eu achei que você Aqui ó Dois pontos fortes aqui Estreito Casa da borracha É A casa da borracha E não encontrou a borracha Que tu procura José Vamos ter metalização Ele já deu a dica Para ele Vamos ter metalização Olha lá Vai ter metalização Ah Plástico Se quiser tomar É Trouxor Trouxe Plástico É Acessório de uma moto Capacete Se quiser tomar Ah Show de bola Isso aqui vai longe Viu Você sabe Olha Chaveirão divino Chaveirão com abridor Rapaziada É Mas não vai dar certo não Que ele vai Ralar o painel ali Da Banco Duro Tem que usar Para abrigar a rafa mesmo Quer dizer Por ali ele vai Machucar Uma dica que eu vou dar Para vocês Entra sempre no Cadastra ele aí Max.silva.viagem É no Instagram Esse aí Faz comentário Faz comentário Por que? Quando ele está lendo O comentário Ele já aproveita E manda um Foi o que eu fiz agora ali Já mandei um salve Para os três primeiros Os três primeiros comentários Salve para a casa da borracha Lá em estreito Entende? É É isso aí Então gente Max.silva.viagem No Instagram E no Youtube É Max.silva.viagem Ele me ensinou Lá naquele posto Ali tem um negocinho De bicicleta Vamos lá Bom Eu vou colocar aqui Vou colocar o plástico também Valeu irmão Deus abençoe Prazer Quando estiver passando Não gosta Ah essa é a segunda vez Que eu passo aqui Já passei aqui Em 2020 Agora eu estou passando Novamente Valeu Obrigado Vou parar aqui Com o José Luiz E vou guardar Essa bombeta Para eu não perder ela Valeu Obrigado Eita Sua aí Agora a parada aqui Eita 10 minutos De gravação Aí não dá Aí vai encher A memória Das câmeras Vamos lá Banco duro Deixa essa bombeta aqui E eu vou esperar o José Que ele foi lá dar a volta Para ver o negócio Da câmera de ar Que aí não tem Avisar para ele Que eu vou esperar ele aqui Porque senão Ele vai Achar aqui Eu passei direto Vou esperar ele aqui Da rotatória Para a BR-010 Bom E é isso aí galera Já está garelei demais Vou esperar ele Aqui Continue na BR-010 Por 2 km E depois nós voltamos GoPro Para de gravar E é isso aí galera São 8 horas 2 minutos Vamos acessar A esquerda Que é a BR-230 A Transamazônica Essa é uma viagem Que estamos indo Ao norte do Brasil E aí na frente Vai o senhor José Luiz Com a XRE XRE-300 Carregada Rapaziada Ele que está Meio nervoso Porque ele não conseguiu Encontrar o que ele procurava aí Que é um bebê conforto Que ele está com a bundinha Meio dodói Ah José Eu esqueci Que tu está ouvindo Rapaz Rapaziada Então esse aqui É o KM-0 KM-0 Da BR-226 Que é a BR-230 E vamos fazer Aquela travessia Básica e clássica Dando até mais Aí ao estado Querido Ao estado Do Maranhão Ao estado Do meu amigo Damião Pantaleão Até rimou né José Eu amo Ele merece Ele merece E esse aí É o Rio Isso Rio Tocantins É lindo demais É só faltou melhorar o assalto A placa está bem aí Viu José A placa está à sua esquerda Para nós tirar aquela foto Para registrar aqui A nossa entrada Ao estado Do Tocantins O meu quinto estado O seu também José É isso aí A placa está bem à esquerda Vê se você consegue A esquerda A direita Eu acho que não tem É a esquerda Eu vou parar direita E contornar Para a gente ter uma foto Aí na divisa Perímetro urbano de Aguinópolis Olha o nome aí na frente Grandão Aguinópolis Aguinópolis Vamos lá tirar uma foto Na divisa Está lá a placa né Na última vez eu tirei lá E não saiu muito bem Por causa do sol E parece que eu estou Praticamente no mesmo horário Mas hoje eu vou Me posicionar direitinho Para sair a foto Toca Certo rapaziada E é isso aí Vou me posicionar direitinho Tirar aquela fotinha E depois nós É isso aí GoPro Parar de gravar E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri